O que vai dar? Tá fechado Meio, 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 pode ter passado Tô entrou ainda Tem bombeiro, tem bombeiro Ó, primeira bala de hoje Já foi Peguei um bombeiro Primeira bala de hoje Fundo Fundo ruxando Mais um meio Liga TR Segunda bala de hoje, terceira bala de hoje Tem um lof, tem um lof, tem um lof Sai, sai, sai Ah, perdão Sai que eu dei 3 tiros Tem um Liga TR Já foi já Hmm, devia ter, abriu o caminho MCH no CS Ah, sim Beleza Caralho, eu dei 3 tiros juntos Foi 3 HS, mano E aí